Antônio, pode ser filmado? Não quer pedir a solicitação da cópia? Da cópia do processo? Até gostaria, se for possível. Solicita e tal. Depois tem que recolher o custo da cópia. Melhor filmar. Hoje o que tem aqui é que vocês vão ter uma equipe de técnicos, vamos dizer assim. Eu fui diretor de planejamento de transporte coletivo urbano de Curitiba, o André. O senhor que é? O senhor Cascari, na época do Requião, a Urbs. O Ricardo... Eu fui funcionário da Urbs também. Ah, é? Entrou lá em Quê? Eu entrei em 2001. Ele é novinho. Daí eu saí, pedi demissão. Eu entrei lá quando o Requião virou prefeito. Funcionário da Urbs é servidor público? Servidor público? Servidor público? Então não é servidor público? Não, ele é servidor público, espécie, empregado público. Não é estatutário. É regime seletista. Ah, então ele não tem a necessidade de cumprir o estatuto? Não, ele não tem que cumprir o estatuto? É um contrato. Ele não tem que cumprir o estatuto do servidor público? Não. Não, lá eles têm um contrato, né? Um contrato de trabalho. Eles só têm um processo seletivo de escolha. Certo. E um contrato de trabalho, dirigido pela CRT lá. Então ele não tem que cumprir aquele estatuto do servidor público? Tanto municipal quanto... Não, exatamente. Olha, de modo geral, as empresas fugiram... Estou perguntando. De modo geral, as empresas fugiram da ideia de nascer em autarquia, alguma coisa assim. Então o estatuto do servidor público é bem amarrado. Se... Aliás, você não prometeu o pedão e apareceu. Oi? O pedão não apareceu. Não ia aparecer? Não apareceu. Pode ir lá. Se olhando a telinha, você vai ver ele. Vai lá. Tá apalhadinha. Depois você vai ficando de lado aí. Não aparece todo? Porque já que ele tá fazendo, mas não precisa fazer cópia, né? Aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Não precisa fazer cópia, né? Né? Tá. Ele não precisa fazer cópia. É, então, eu não sei, eu penso assim, né? Quando a gente pensa que essa questão da gravação... É o diálogo? É o diálogo. É o diálogo. Se ele tem que ter gravação, né? Eu acho que a publicidade aumenta, né? Ah, e veja bem. É isso que ele colocou no YouTube, né? É. Veja a situação. Michel Foucault, Arqueologia do Saber. Uma coisa é o que tá escrito. Sempre sujeito a muitas interpretações. Nada substitui a palavra. Porque, conversando, a gente pode entrar em sutilezas que aqui nunca ninguém vai botar. Você não chega espírito pra fazer um documento em papel que reflita, de fato, o espírito, né? Então, a nossa preocupação, e a gente é crítico em relação a todos os projetos de quem quer que seja, é tentar descifrar as coisas. É o caso. Agora, eu tava me entrevistando falando sobre defesa civil. É um assunto seríssimo, à medida que a cidade se verticaliza. E, por exemplo, em Camboriú, por exemplo, vão fazer até 60 milhares, sei lá, à beira da praia. É uma loucura. Não tem acesso à ambulância, não tem nada. E chega-se a cumpri por isso, que pode entrar e diga lá, por enquanto, no caso tão indígena. que a comissão se reuniu e decidiu os 87%. Aí está o relatório. Ele já está na internet? Já. Naquele site mesmo? Naquele site. WMetro. Desculpe. Barra Metro. Esse já está e a lata também já está. Maravilha. Na decisão. O que não está no portal? Tem tudo lá. Só não está o volume das empresas ganhadoras. Detalhes de projeto. Isso necessariamente eu não preciso colocar. Esse daqui eu não preciso colocar lá. O que eu tenho que colocar lá na internet já está. As pessoas podem vir aqui e ver os projetos? Claro. Pode sim. O que nem você fez. Se você citou, pediu viscas por lá. Pode sim. Só para ficar listrado. Se alguém então quer ver o projeto de detalhes, exponha, se quiser, uma tarde inteira, um dia inteiro aqui. É, uma tarde inteira, um dia a dia, também ninguém merece, né? É bastante coisa. É, mas eu acho assim, a gente, como nós fizemos quando era, nós, é porque ele faz parte, é o interessado do processo, né? De atonal junto com o movimento. Não é, não sei se qualquer cidadão não está com o jurídico. Eu também sei. Não sei se qualquer cidadão não está com o jurídico, não sei se qualquer cidadão não está com o jurídico, porque eu pedi tudo assim. Não tem nada que se mandei muito pouco. Deixa eu estar na internet, que eu quero falar. É, mas eu acho que assim, só vamos agendar sempre, né? De todas as pessoas vêm para não causar. E para não também tumultuar. Tumultuar, porque vocês são os primeiros a virem a pedir alguma coisa, a pedir visita. Esse aqui está no... Essa? Tá. Então, esse aqui? Tá, esse daí foram as apresentações que tiveram de todas as empresas que vieram aqui. Que é a lista de presença das pessoas que aqui estiveram, que o André esteve aqui para fazer a apresentação. Esse daqui aqui. Pois é, o que mais? O que mais me incomoda, preocupa, desde o primeiro momento, desde o primeiro momento que falaram do metrô, é que a decisão foi quase no joelho. Não. Sobre o trajeto. Ah, não tive? É, mas foi o trajeto. Porque... Eu não posso avisar, não. Não, eu... O estudo não é de hoje. O estudo do metrô vem por muitos anos. Mas em 1980, eu contestei junto com o Instituto de Engenharia o projeto do Bono, ele não estava errado. Naquela época, seriam 500 milhões de dólares para fazer, trocar seis por sete. Substituir uma tecnologia que evolui sempre, que é a do ônibus. O ônibus não paga de melhorar. Eu não tenho capacidade técnica para conversar com o senhor sobre o trigo. Mas o problema da capacidade técnica é a capacidade financeira também. Você pode pôr trilho onde quiser. Se não tiver dinheiro para pagar o sistema, a operação, não é nem o custo de investimento, a coisa fica ruim. Composições superlotadas, manutenção ruim, etc. É o caso do... Até do sistema de trem suburbanos no Rio de Janeiro. Volta e meia. Tudo é mal feito, é mal feito. É. Falta dinheiro, não sei o quê. A coisa é ruim. Então, o problema não é ser eletor, ônibus, ônibus, sei lá o que for. É a gente... É o caso. É o melhor. É o que a gente pode pagar. Quer dizer, pode pagar, manter e ajustar conforme a tecnologia permitir. Então, no caso aqui, a essa altura do carnaval, eu acho que seria até imprudência a gente prejudicar o projeto do metrô. Porque cada retomada é mais de alguns anos. E nós estamos falando de Curitiba em 2020. Não é Curitiba em 2013. Ele vai... Trae a operação para o Valeu em 2020. E olhe lá. Ah, não. Até você ter oficinas, equipe de operação... Operação. A... Fazer tudo. É, de repente esbarra lá num sítio arqueológico lá de dinossauro, em Barça. Certo, conversamos sobre isso. É verdade. Nós tivemos aula de ideologia, de geólogo. É, e hoje em dia eles valorizam qualquer um síntese. Sim, sim. E valorizam de verdade. Aí ele para tudo. Porque onde é que não morreu gente? Não tem lugar no mundo que não tenha algum moçada. Então, ou é que entra... É que nem eu vi o estudo do impacto ambiental de segredo. Aí fizeram um museu. Viu? Chegou um cara lá. Cadê da manhã? Estou com as caixas. Olha aqui o que nós encontramos. Viu? Vai corando uma pedra uniforme. Legal. E quando é que foi isso aí? Há uns 300 anos atrás. Puta, fazia um mundo danado para dar uma pedrinha. 300 anos atrás. Mas quase. E agora virou tudo. É quilombola, é índia. Então, a senhora imagina. O Brasil é um espaço ocupático. Não havia 10 quilômetros quadrados. A senhora não é o João e a Simone. Porque o André me chama Simone. É a Simone, tá? Por favor. Viu, Simone? Não havia espaço onde não existisse gente. Então, isso tudo tem que ser analisado com carinho. É, mas nós precisamos de uma maioria, precisamos, né? Agora, qualquer centavo que a gente gastar a mais no metrô, vai faltar na educação, na saúde, vai faltar na segurança. Então, o povo tem que ponderar que... Mas quem sabe a gente está dando uma educação, a gente está dando saúde, para quem dá... Tem que ter dinheiro o preço tudo. O próprio metrô não pode levar todo... Ah, porque tem ali meia doze de esqueleto, agora vai duplicar o preço. É loucura, né? É o caso da Grécia. Eles eram tanta onda que quebraram a Grécia. Eu ouvi esses dias, eu não vejo nada na China também, né? Acharam alguma coisa na China também, né? Mas em qualquer lugar, isso aí não tem como não encontrar. É. Tomara que isso não tem como não mexer, né? A imagem, né? A gente já está com dois bilhões de habitantes. Mas aqui, então, o que eu acho que é crítico são os prazos, de fato, né? O André está aqui do meu lado, pode até me contestar, nós dois me informar, combinar. Não, não me contestar nada, vocês estão só dando vistas no processo. É, mas eu estou vendo aqui que, de fato, tem que olhar ali, né? É. Aqui não diz nada. Então, o que eu acho muito importante que teria que ser analisado é o metrô T, pneu ou roda de ferro? Entendeu? Aumenta o consumo de energia e diminui a velocidade máxima. Em compensação, com o metrô você pode ter rampas bem maiores, né? Então, a escavação, que é um negócio brutal, um custo, você diminui muito. E aqui, ali, a República Argentina, esse eixo tem elevações. Então, sendo um roda... Mas, tipo assim, nós não temos apropriação, eu não vou nem me meter muito, mas só não temos apropriação. Nosso metrô vai ficar muito mais barato, porque nem isso, nós vamos ter só uma apropriação, nós vamos ter... Só uma desapropriação. Ah! Nem que... Olha, quando começa é assim. Eu nunca vi projeto no Brasil pessimista. O senhor quer ver o projeto? Nunca vi o que venceu. Nunca vi projeto pessimista. Sempre vi projeto otimista. É, graças a Deus. Vai dar tudo certo. E dá, né? E dá, né? E dá, né? Não, não. Não, não. Olha, eu sou da Coppel, o que eu vi... Por exemplo, quando nós começamos a usina de Caxias, nós tínhamos um orçamento para as desapropriações. No fim, custou tanto quanto a barragem. Ah, sim. Por causa das compensações, organizações, que o pessoal se mexe, é lógico, não é? Burro. Mas quando... É o gás, sabe que aquilo custa caro, parar o mal. Aí começa a chantagem, né? De sindicato, de todo mundo, né? Não. Esse é o que vem? A triunfo, né? É. Essa aqui, ó. Volume 1. Oi? Aqui é volume 1. Ah, tá. Esse todo aqui é da triunfo? São... São... São quatro volumes. Quem é que forma a triunfo? Sim, mãe. Por favor, trai. Pô, velho aqui, você tá me pedindo. Quase que fui atropelado ali, pô. Fui abrir a porta, vi um carro a todas. Tá sozinho. Você veio de carro? Vim, porque eu também quero fazer outras coisas. É, menina ficou em casa, eu venho de carro. Não tá acostumado, mas essa é a... A inveja, a gente vai ficando caquete, entendeu? Eu não quero falar sobre isso. Isso é uma coisa que você dá respeito. Para passar. Deixa a desolvagem. Ah, então tá. Ó, qualquer coisa pode me chamar. Tá bom? Querem uma água? Tem a whisky? Não tem. Mais água, vai? Vim, o França aí. Essa triunfo também. Pô, bem tudo ia ser melhor, né? Não. Os senhores não se incomodam já de chamar a nossa... Filmar vocês aí também, né? Não! Não! Será que é isso? Pra nós é... Posso fazer gentileza? Querem uma água? Ah, eu quero ver como é que tá meu cabelo, tá bom? Não sei. Tá bom. Querem uma água? Querem uma água? Querem? Vou buscar um sonho. Não sei. Ah, senhores! a gente tirar e depois por tudo que vai manuzinar e não queria deixar tá bom o processo não vai fazer uma passear tudo bem oi 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 e da falsa né cara se parece no passado né o cascaldinho que eu tinha uma aguinha aqui ó o cascais armou uma câmera dele ah e agora eles vão trazer a deles Mas isso só porque a gente está filmando aqui, não porque ele sempre filma. É, mas talvez por causa disso, né? Mas eu não vejo problema também, acho que não. Certo. Não sei o que você acha. Ah, ruim, né? Eu acho que o ideal seria, aquilo que eu disse, um elite talvez deveria ser internacional. Pra gente ter, porque o Brasil não é dono de tecnologia. É, mas fatalmente vai ser, né, Cascais? Nunca. Com essa cabeça que existe aqui. Não, é que é assim, ó, o maquinário, por exemplo, vai vir da onde? Vai vir de fora, né? Pois é, maquinário, tecnologia, vai pagar ruas de tudo. Então, um edital internacional, ele teria grande vantagem que, primeiro, teria que ser escrito, publicado, né? Sim. E a gente teria aí como analisar opções. Dá uma pena. E fique somente aqui, né? Sempre as mesmas. Então, o que que eles falaram? Eles têm esses documentos aqui, que são aqueles grandes, assim, mais administrativos, né? Eu tô agerdando tudo. Qualquer coisa, eu só pedi pra parar, tá? Não, tranquilo. Não, não tem problema, né? Não, não tem problema, né? Então, vamos falar da vida aí, Tim. Não tem nada, não, né? Eu já falei pra ela. Então, esses documentos aqui, ó, são mais administrativos, aqueles ali, daquelas pastinhas coloridas. E esse aqui é o projeto, no caso, da empresa selecionada. Então, que é a construtora triunfa. Então, eles é que estão contemplados aí, foram selecionados, né? Daí, a gente, no caso, a gente foi desclassificado. Diz ela que isso aqui já tá tudo na internet. Bom, então, a gente, no caso, foi desclassificado aqui, ó. E aí, eles tinham que explicar pra gente porque que a gente foi especificado. Vocês vão apresentar a proposta ou não? Foi? Apresentado. A gente apresentou a proposta. Pronto. Os motivos eles colocam aqui nessas tabelas, aqui, basicamente. Por exemplo. Apresentou estudos topográficos, geológicos, geotécnicos, arqueológicos, ambientais, e de interpretação e direitos de intimidades. Então, a triunfa apresentou, a Serra Almeida apresentou, a Intertécnica apresentou, e a gente não apresentou. É que, na verdade, a gente reproduziu os estudos já feitos naquele outro projeto que foi pago lá, 3 milhões de cacetado. Então, a gente colocou isso, mas eles consideraram que isso não é baixo. Se quiser algum esclarecimento técnico aí, nós fomos com dois engenheiros aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Foi analisada a opção de fazer uma concorrência internacional? Isso tem que ver com os jurídicos. Eu cuido só da parte técnica. rodada em pneu ou de ferro? E isso é uma coisa que o projeto vai dizer, a Prefeitura vai analisar, e esse não é o projeto da Prefeitura. Esse foi o projeto da PMI escolhido, e agora a Prefeitura vai fazer análise técnica, e depois vai botar o que definir em audiência pública. Isso aqui ainda está sendo analisado. Não é o projeto definitivo. É que a licitação vem depois. Agora que eles vão montar a licitação. Agora que nós vamos analisar o projeto, daí vamos formatar o projeto da Prefeitura, daí esse projeto será colocado em audiência pública por 30 dias, para receber a contribuição da sociedade, e depois se montará das contribuições, se montará o edital da PPP. Então isso aqui ainda... Isso não está previsto para quando? Isso está previsto para quando, depois que a gente analisar. Não existe tempo para a gente ter que analisar. e o senhor lá de Fumbir, que é muita coisa para se analisar. Não é uma coisa que a gente passa de dia para novo. A minha dúvida é a seguinte. Por exemplo aqui, nos motivos para desclassificação aqui do consórcio popular, no caso a IPL e a Sociedade Petronal. Aqui uma das questões afirma o seguinte. é que nós não apresentamos estudos topográficos, geológicos, geotécnicos, arqueológicos, ambientais, de interferência de rede de utilidades. Mas a gente colocou no nosso projeto que a gente aproveitaria e reproduziria os estudos. Aqueles estudos cujo custo ficou em torno de 3 milhões e meio de reais, aquele projeto anterior, que tem todos esses levantamentos, a gente acusou como aproveitáveis aqui para o nosso projeto. Mas não apresentou. As outras duas empresas, a Intertécnico e a Serra Almeida, que não fizeram os trabalhos complementares, elas apresentaram, nas propostas delas, esse serviço. Vocês só fizemos referência. Isso não significa que está no processo. Mas por que a gente teria que integrar o processo se a prefeitura já conhece, porque você já tem ele? Alô? Ou ele? Então, porra. Dá licença que eu tenho que ter aprendido o teu. Alô? Pode falar. Alô? Tá? Pode consultar à vontade aí. Qualquer dúvida, a Simone está à disposição aqui. Tudo aquilo que desclassificou vocês, aqui ó. Eu sei que a César, mas veja bem, o que que acontece? A base de informação contida neste item foi obtida do projeto básico anterior. Portanto, vocês não poderiam ser classificados por ausência desses estudos. Isso, porque o que que o camarada fez? Eles têm dinheiro. Eles simplesmente reproduziram o estudo anterior, aquele que foi pago 3 milhões e meio, e encadenaram bonitinho aqui. Então, a gente não fez isso, a gente simplesmente referenciou, falou, olha, o nosso estudo é o anterior, nós vamos agora reproduzir. Então, para utilizar um argumento para nos desclassificar, eles usaram isso. Mas é um argumento inválido? Não, é um argumento questionável por causa disso. Não, não é questionável, porque foi aceito aí sem, simplesmente, pô, fazer xerox, encadenar. Então, tipo, é basicamente uma reprodução do estudo já feito, né? Com algum, vamos dizer assim, algum acréscimo só para, vamos dizer assim, né, desculpa a palavra, mas para dar uma maquiada. Sem tal, pavão, né? É, então, assim, com todo respeito aqui pelos camaradas, mas não está se apresentando nada de novo aqui. Até o traçado é o mesmo. Você veja só, em São Paulo, né, para começar a construir o metrô, havia um projeto que contemplava o metrô pela cidade toda. Era um dezenas, acho que aproximadamente, não sei agora, mas um dezenas de quilômetros ali de metrô estavam previstos. Antes de fazer a primeira linha. Então, havia uma espécie de um plano diretor do metrô. Aqui em Curitiba não existe isso, sabe? Aqui em Curitiba existe um afã, né, por aproveitar o momento, né, para fazer uma licitação, uma obra, né, um, criar um... Ah, aí tudo bem, mas veja só, vocês foram desclassificados por uma coisa que o concorrente usou. Sim. Ou seja, em vez deles referenciarem, eles copiaram e anexaram a proposta. É, então, assim, a gente acha que... Nós não temos condição agora de... Nós não temos recursos aqui para fazer uma perícia em cima disso. Não, mas está escrita aí. É. Olha a primeira frase, hein? Sim, sim. Precisa dizer mais nota. É. Então, esse é o problema maior que a gente vê, né? E com isso perde-se, a cidade perde a oportunidade de fazer um... Não, mas isso é o tipo de coisa que... Um debate maior da questão da mobilidade. Mas, assim, essa polêmica, ela pode ser ampliada. Quer dizer, ela não precisa se restringir à conclusão da comissão, né? O uso, sem retoques, vamos dizer assim, de estudos anteriores, é um direito que cabe a qualquer concorrente. Não pode servir de hipótese de exclusão, a menos que a proposta de licitação tenha dito isso. Se eles não exigiram isso, eles não podem cobrar. Você vê aí, Normana, o estudo não foi refeito. Topografia, chelta, nada. Só foi dito. Aqui vai ser elevado, vai estar a tantos metros de profundidade. Tá, isso aí é função da tecnologia. Quer dizer, se usar pneu, em vez de estar a 30 metros, pode estar a 10 metros de profundidade. Você reduz substancialmente a escavação, porque admite rampas maiores. Inclusive, podendo ter rampas maiores, algumas dessas estações, em vez de serem subterrâneas, poderão ser de superfície, onde o local permitir. Então, vem o custo, porque a escavação é um preço colossal. Além dos riscos de desabamento, de interferência, em sol freático, você vê esses fundos de vale, que Curitiba, na realidade, é uma sucessão de colinas. A área plana é a do sul de Curitiba, onde é a turfa, ali onde está o buqueirão. Ali está a beira do nível do rio Iguaçu. Agora, vem mais para cá, você vai prestar atenção, você vai ver que Curitiba é ondulada. Ela sendo ondulada, essa ondulação pode servir em benefício da cidade, num projeto desses. Quer dizer, saber onde escavar, onde fazer por cima. Agora, para isso, é fundamental que a composição consiga fazer essas coisas. A roda de ferro, ela tem limites de aderência ao trilho, por isso que, ou você tem problema de barulho também. O barulho é muito, é irritante. Isso eu posso falar que, já cansei de ouvir essa, quando eu ouvia bem, eu percebi essa questão. Então, o que está aí desenhado como anteprojeto, na minha opinião, não diz nada. Até porque, como foi dito, como é o nome desse senhor? Não me lembro bem. Vai haver uma licitação posterior. Então, por que desqualificar uma proposta, talvez até melhor? Quer dizer, feito o edital, chamando propostas internacionais, alguém pode dizer, não, essa é uma tecnologia nova. É o caso do aeromóvel, até que está saindo lá no Rio Grande do Sul, coisas assim. Mas, talvez seja assim, Cascais, talvez não seja uma proposta melhor. Ou, talvez, não seja uma proposta melhor. Melhor é aquela que a gente pode pagar, não é? Não, o que nós estamos vendo é que é a proposta que um grupo quer. Não é a proposta melhor ou pior, é a proposta que um grupo quer. É, eu não posso afirmar isso. Mas, de qualquer forma, se você diz que foi desclassificado por falta de estudos, só de geologia, e eles dizem, não, nós estamos usando os estudos existentes, mas, peraí, aí é um negócio bem extra, não é? É, é. Então, mas o que a gente gostaria que acontecesse? Que houvesse um investimento no sentido de promover o debate junto à cidade, junto aos terminais de ônibus. Sabe? Eu acho que isso é que seria o mais importante. Por exemplo, nós propusemos o tarifa zero. O tarifa zero é algo que pode ser encarado como um novo modal, um modal alternativo ao metrô, inclusive. Por quê? Porque ele contempla um plano diretor já automaticamente. Porque ele contempla toda a cidade. Ele tem uma impactação, assim, ao urbanismo. Vocês usaram uma camisa de força brutal, que é a tarifa zero. Na minha opinião. Até porque tarifa zero gera mau uso. Deslocamento da energia é uma coisa que, na medida do possível, você deve evitar, através de ilhamento das cidades, de concentração de atividades, e não estimular que o cara vá morar lá em Paranaguá para trabalhar em Curitiba. Isso é ruim. É o caso que está acontecendo na França, com o TGV. Tem cara morando, ou mesmo em Tóquio, em outros lugares, morando muito longe de onde trabalha. Só que é assim, Cascais, esse debate também é importante. Só que esse debate que você coloca é sobre urbanismo. Realmente, é ruim um camarada trabalhar aqui e morar a 20 quilômetros de distância. É ruim. Mas esse é um problema de urbanismo. No momento, a gente tem a oportunidade de discutir mobilidade. Nesse aspecto, assim, a tarifa zero, vamos dizer assim, o custo de cobrança, só que o custo de cobrar a tarifa, não é os custos. Isso aí dá 40% do valor dela. A tarifa zero, quando alguém paga, e o outro usa. De qualquer forma, a questão técnica aí, por tudo que eu entendo de engenharia, eu viajo muito, esse assunto me interessa demais, não houve uma análise adequada. Não houve. Porque mais cedo ou mais tarde, nós teríamos necessidade do metrô ao longo dos eixos. Só que agora o desafio é reduzir a demanda em todos os eixos. E a única maneira disso acontecer seria uma linha circular. E é fácil de ver como a linha circular é importante. É só vocês usarem o inter-2, o inter-vaios 2. Aqui vocês vão ver que o volume de pessoas que usam esse sistema, mas usa mesmo, porque quer ir daqui para ali, é muito grande. E se fosse melhor, muito mais gente usaria. Então, em uma linha circular, como ela não está pegando o eixo mais adensado, ela pode ter trechos elevados, superfície, aproveitar esses parques lineares, onde você reduz muito o custo do sistema. Não foi feito isso. Agora, as canaletas. As canaletas são duas de serviço. São tremendamente importantes, que ali passa ambulância, carro de polícia. Isso é importante. O que talvez mereça, de fato, na minha opinião, uma análise importante, é o eixo. Quer dizer, por que o ônibus tem que andar só na canaleta? Talvez não deva andar na canaleta. Talvez ele tenha que andar mais rápida, com faixa dedicada para o ônibus. E a canaleta ser usada por bicicletas, por pedestres, de fato, como um espaço de aproximação das pessoas. Porque está ali, ela está pronta. E a vantagem é que você evita o que está acontecendo hoje, que são ônibus em mão e contramão em uma pista estreita. Matematicamente, podemos afirmar que mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter uma batida frontal de ônibus. Já conversamos sobre isso. E aí, será uma tragédia. Agora, até isso com ônibus dá para evitar. Tem tecnologia, o vano, não. Então, assim, não houve essa análise. Essa análise não existiu. É aquela história de sempre. O prefeito vai descobrir a cidade a hora que ele assume. Isso é muito ruim. Parece que o prefeito não sabe que cidade é essa que ele vai governar. Parece um estranho, não houve? E ele é a autoridade. É ele que decide. É ele que toma uísque, café, vai comer frango de um jeito ou de outro, com quem ele quiser. Então, essa pessoa eleita, ela tem uma responsabilidade colossal. E é gozado que parece que o prefeito entende que a responsabilidade não é dele. É de secretário, ABC, que muita gente sabe menos ainda. A palavra final é dele, né? Mas ele tem que governar, acho que meio que é o máximo de gente possível, né? É, deu uma responsabilidade. Ninguém sabe quem manda, onde é que está o chefe. Isso aí é complicado. É, é. Você viu o nosso projeto? Não, eu não vi. Eu não estou sabendo, não conheço o projeto. Só vi a sigla lá que vocês usaram. Isso, é assim, o projeto, na verdade, é um... A gente coloca... Vocês têm que pôr em audiência o projeto de vocês. É, mas ele não está em audiência. Não foi, vamos dizer assim... Não, eu sei, mas era uma sala lá no sindicato de engenheiros. Não, não, mas a nossa expectativa era algo muito maior do que isso. A gente colocou o nosso projeto aqui na PMI porque a gente imaginou que essa PMI seria levada ao povo de Curitiba realmente. Mas não foi isso que aconteceu. Vocês têm? Eu já não. Está disponibilizado na internet. Eu posso mandar, pelo menos, depois. Ah, você mandou, eu não li. Lê, ele é muito bom. Mas, assim, o que a gente esperava, assim, dessa PMI? Que fosse divulgado a público realmente. E um debate real fosse feito. De todos os três projetos privados e do projeto que a gente colocou, né? Mas, o que a gente vê aqui é que não foi feito isso. Um grupo simplesmente se reuniu, né? E disse, ó, esse aqui serve, esse aqui não serve, esse aqui não serve, esse aqui não serve, serve este aqui. E qual é a habilitação desse grupo? Eles são os componentes da Comissão Gestora de Parceria Público-Privada. Mas quem são eles? É um grupo de pessoas que fazem parte do governo, da prefeitura. Você sabe? Não, quem é o chefe, vamos dizer assim, hierarquicamente, acho que a maior autoridade do CGPP é o secretário aqui da administração, acho que é o Fábio Scatolini, acho que é o nome dele. Mas, enfim, é um grupo, assim, que passa de uma dúzia de pessoas. E não era isso que a gente esperava. A gente esperava que esses projetos fossem lançados realmente em uma publicidade grande, a ser levado para as pessoas entenderem realmente o projeto, assim, né? Mas, assim, não é só as pessoas que andam de carro, especialmente as pessoas que vão ser afetadas pelo transporte coletivo, que são os usuários dos ônibus, né? Então, levar para os terminais, alguma coisa assim, a gente imaginou que isso ia acontecer dentro desse PMI, né? Ia ser um debate mais... Não, mas, no fim, o que nos parece é que o PMI está servindo para viabilizar mais um grande negócio com a iniciativa privada. Então, o nome está muito adequado. PPP, Parceria do Dinheiro Público com o Privado. Mas não é uma parceria popular, né? Por isso que o nosso projeto tem esse nome, Parceria Público-Popular, do Tarifa Zero. Ou seja, a gente apresenta uma ideia de Tarifa Zero que até não está, vamos dizer assim, consolidada, porque mesmo se esse projeto for simplesmente aprovado, né? A gente acredita que isso também não é Tarifa Zero, porque não houve debate popular em cima. Agora, é um desafio obter um debate popular em cima de um projeto desses? Eu acho que é. O mais fácil é isso aqui mesmo, que o pessoal coloca, olha, eu vou dizer, eu vou falar como é que vai ser e eu vou assumir a responsabilidade. Essa é a linha, o caminho mais fácil. O que a gente acredita que seja o caminho melhor para todos é, vamos dizer assim, chegar a um consenso através do debate popular. Por isso que eu insisto que o ideal é um edital internacional, onde a Prefeitura, em 5, 10 páginas, diga o que ela quer. Quer dizer, olha, eu quero que a pessoa seja transportada nessas condições, naquela, sem definir tecnologia, porque isso tudo é amarrar soluções. O grande problema, onde é que mora o pecado, é no excesso de detalhes, desses editais. É o erro. Nem você vai comprar um automóvel, um pão, qualquer coisa, explicar para o cara como é que o treino tem que ser plantado, a soja, o automóvel, como é que você vai segurar o torno. Quer dizer, não pode ser assim. E se você, olha, Brumenau, por exemplo, tem lá um belíssimo, foi, passou por um belíssimo projeto de reurbanização. Foi concorrência nacional, ganhou uma equipe de Curitiba. Quer dizer, não foi nem de Brumenau. E aí a coisa foi bem feita, e mediante um contrato que é obrigado a respeitar a legislação nacional, federal, e isso. Agora aqui, quando a gente vê a coisa meio Frankenstein, realmente você tem razão, André. Não dá para aceitar com facilidade. É, então, tipo, é muito monocrática, né? Está muito concentrada essa decisão. Está com certeza. Então, não existe um plano diretor. Se o, se o Mesquita estivesse aí, até uma coisa que ele questiona bastante, não existe um, como é que é, um relatório de impacto de vizinhança? Pois é, relatório de impacto ambiental urbano. É, até impacto ambiental existe, mas o impacto de vizinhança não... Não, não, mas você sabe, eu vi, por exemplo, eu estive em 1988, em Grenoble. Eles analisam metro a metro, analisaram metro a metro do bonde. Indenização aos proprietários, como é que iriam resolver cá. Em Estrasburgo, a ideia era fazer o Val, chegar a fazer os projetos das estações do Val, canteiro experimental, tudo. No fim, ganhou o bonde lá, o Traway, né? Então, isso é democracia, é transparência. Você quer ver uma coisa que seria também bastante democrática? Se a gente chegasse nos terminais de ônibus e expusesse para eles, olha, vocês têm a opção do metrô e do tarifa zero. O que vocês querem? Qual é o que vocês optariam? E colocar, né, vamos dizer assim, as vantagens do metrô e as vantagens do tarifa zero. Isso seria alguma coisa assim extremamente democrática. Mas a gente achou que isso ia acontecer nesse PMI, né, nesse procedimento... Mas vocês não exageraram, né, no tarifa zero? Ué? Vocês não exageraram, não, no tarifa zero? Não, a gente acha que... Mas não é que ele seria pago, o sistema? Ele seria pago através de uma... de várias fontes aí. Por exemplo, né, só para citar um exemplo. O orçamento municipal, ele tem atualmente uma renúncia fiscal por favor de grandes empresas, com maioria automotiva, de um bilhão de reais por ano. Por ano. Esse ano vai ser um bilhão de reais. Então, tipo assim, isso aí é dinheiro que custearia o transporte coletivo que está na faixa aí de 800, 900 milhões por ano. Então, só na política orçamentária já daria para mudar. Outra possibilidade seria criar algum tipo de tarifação, né, que eu sei que isso aí também é impopular, né, mas é criar uma tarifação sobre os veículos de luxo, né, os automóveis de luxo, né, sobre a propriedade desses carros mais gastadores, mais caros, né, e também sobre a especulação imobiliária. Agora, vamos pensar assim, independente de tarifa zero ou não, eu acho que tarifa zero é um pouco demagógico. Desculpa falar assim, agora, qual seria a solução técnica? Como é que vocês imaginam? Metrô, ônibus ou ciclovia ou... Como é que seria a composição da solução? Mas aí que está, o tarifa zero não é incompatível com nenhuma solução técnica. É, porque quando você fala em renúncia fiscal, isso é contratado, né, não é tão simples acabar. Agora, independente de renúncia fiscal, o governo federal está entregando até dinheiro a fundo perdido, o que reduz o custo financeiro do projeto. Quer dizer, se você tivesse 2 bilhões de reais para fazer um modal em Curitiba, né, qual modal você faria? Tá, ele fazê-lo. Não, esquece, tá, ele fazê-lo. Ônibus. Eu me lembro de conversar, até uma vez, conversando com o ex-diretor da URB, o Sábio Cátedro Beto ainda, ou antes, os cascais, se tivesse 100 milhões de reais, eu faria do transporte coletivo por ônibus um negócio maravilhoso. Quer dizer, é o tipo do sistema que pode melhorar muito, né, ter rendimento, e a tarifa zero, ela pode existir em função de tipos de deslocamento, né. Se bem que com vale transporte, tudo, trabalhador, tem. Agora, o estudante pode ter a tarifa zero, quer dizer, o cara vai para um hospital, tem a tarifa zero, quer dizer, é a tarifa zero seletiva e política, até. Isso é normal, é justo, é necessário. É o caso, sabe, eu estive numa casa lá, em Colombo. Qual um dos grandes problemas da casa lá? É pegar as crianças e levar para a clínica, para a escola, para todo lugar. Não tem. Não foi. Os gestores da casa lá têm que se bater para conseguir uma maneira de transportar. Então, quando a gente fala em transporte, a gente tem que pensar em tudo. É, mas esse modelo que exclui pelo pagamento, ele é muito caro. Tudo. Olha, veja, tudo é pago, não existe nada de graça. Nada de graça. Não, não é assim, mas assim, na questão monetária, vamos dizer assim, fazendo uma análise monetizada, é como a gente já falou, o custo da cobrança, da passagem, ele é em torno de 30% a 40% do custo financeiro. Está aí, esse é um assunto importante, o custo da cobrança, o custo financeiro, quer dizer, se você tem o custo da cobrança, custo financeiro, renúncia fiscal, IPTU subavaliado, quer dizer, tem muita gente aí com terrenos gigantescos e provavelmente pagando pouco imposto. Se ponderar tudo isso, talvez dê até para levar de táxi todo mundo. Quer dizer, a questão toda é essa visão holística do problema fiscal, do transporte e uma estratégia de transporte. Faltou, como o André falou, um debate público honesto, sobre essa questão honesto. O ruim dos debates públicos é que entra a lobista e o cara é pago pela teatralidade dele nesses ambientes. Então, um ambiente, sei lá, achar um computador aí gerando, administrando as propostas, alguém tão frio quanto um computador, mas isso não existe no Brasil. Então, era isso que a gente esperava desse PMI, que houvesse um debate honesto, junto à base popular, junto aos terminais de ônibus. Levando, inclusive, o nosso projeto, levando o projeto dos companheiros a um nível, assim, vamos dizer assim, compreensível ao cidadão comum que vai utilizar essas propostas que estão sendo colocadas. Então, a gente esperava isso, sabe? E esperava a possibilidade de o cidadão poder deliberar, poder de alguma maneira participar dessa decisão. Precisa só um pouquinho, desculpe se eu manter, dê um chance nas fotos? Pode, lógico. Vou divulgar esse momento. Tem que fazer, cadê? A bunda dela, por favor. Estou bem? Deixa eu dar uma parada aqui, aí eu já ganho um tempo depois, na hora dele.